E o filme Legalidade também chega às telonas. No elenco estão Cleo Pires, Letícia Sabatella, José Henrique Ligabue, Fernando Alves Pinto e Leonardo Machado. Esse filme retrata aí um momento histórico da política brasileira que teve Leonel Brizola como protagonista. Está entrando no ar a grátis da legalidade. Brasil, de 1961. Jânio Quadros renuncia à presidência e o vice, João Goulart, assume. Milhares de pessoas aí fora. Temos que armar esse povo. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, inicia uma campanha de resistência, chamando a população para as ruas e até distribuir armas para garantir a posse do cunhado Jango. Eu sou gaúcho, conheço o Brizola há muito tempo, a gente conhece, temos às vezes muita gente na família brisolista, ele é uma pessoa muito marcante no nosso estado, mora no Rio, no Rio ele também é muito conhecido. E eu desconhecia a grandeza dele nessa história, o que também abafa um pouco essa história que é tão importante. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos, eu penso ao lado do Brasil. Entre discursos inflados, numa das maiores crises econômicas do país, surge um triângulo amoroso entre Cecília e os irmãos Luiz Carlos e Luiz Antônio. Ela é uma jornalista misteriosa. Uma das coisas que é muito importante é que o Brizola, depois, pelo Wikileaks, foi sabendo que ele era, depois do Che Guevara, ele era um dos personagens mais espionados pelos Estados Unidos. Então, esse personagem, esse personagem da Cecília, é o que meio que traz isso, que traz um imperialismo tomando conta do seu quintal. Fatos verídicos intercalados com ficção, legalidade, traz para o presente um momento importante do país. O período pré-ditadura faz o público questionar o que aconteceu de verdade e o que é insinuação sobre os interesses externos por trás da política brasileira. A gente vive esse dilema constante. Nós somos um país colonizado até hoje. Acho que o filme tenta buscar essa raiz nacionalista, tentar ressignificar a ideia de patriotismo. Um patriotismo que só faz sentido se a gente incorporar as diversas culturas brasileiras, a diversidade que faz parte do nosso país. O filme vai das lembranças de 1961 para 2004, quando Blanca, filha de Cecília, busca informações sobre a mãe, que nem conheceu. A gente sabia muito pouco sobre a minha mãe. Sabiam que ela, na época, era perseguida pela ditadura militar. No papel de Brizola, a atuação excepcional de Leonardo Machado, a última do ator que morreu no ano passado de câncer. Um ator que conta a cinematografia brasileira contemporânea, que dá para ser costurada através dos seus personagens, mas que tinha muita consciência da importância desse personagem. Ele buscou o Leonel Brizola, ele chegou dizendo, cadê o meu roteiro? Não fiz nem teste, já estava com o personagem pronto. O Jânio irá assumir a presidência da república. Porque esse é um desejo do povo brasileiro.